Maravilha, e aí, saiba por aqui, se tem alguma casa pra alugar aqui por perto, não precisa ser grande não, quarta sala, kitnet, que tem assim, não precisa ser motor não, com dois remos, só pra gente brincar, a gente não vai pro fundo não, que a gente não sabe nem nadar direito, não vai pra mar aberto não, queria pra gente, porque quando eu tô saindo de manhã cedo, parece que tão envaziando o pneu, aí eu queria dar uma calibrada, ou ver se é algum problema no pito. Você quer me enganar isso? É, que o cara entenda, porque tá chuviscando, eu já rodei a antena, eu só pego o 4 e o 5, aí eu tenho que, toda hora o menino ficar, rodo a antena, aí pega o 4 ou 5, quando vai botar pro 7, pra Globo, não pega. Você conhece alguém que mexe com esse negócio aí? Não, porque a mulher bota a roupa, na hora que vai bater, não bate, quando ela tá muito cheia, não bate pra ficar limpinha a roupa não, quando tira a roupa, parece que nem lavou, aí fica, tem que tirar o motor, né, porque é novinho, só tá com 20 km rodado, novinho. Aquele, quer consertar ou quer vender? Não, o problema é que é na direção, que você puxa pra direita, a direção fica puxando, puxando, eu já calibrei o pneu, mas o rapaz disse que tá com, ou é alguma coisa na direção hidráulica. Eu quero entender. Olha só, o rapaz me falou que aqui em cima tinha um calabonto, porque o menino puxou a porta, bateu a porta e a chave ficou dentro, ele tem que tirar o miolo, vai aproveitar e fazer logo duas cópias, pra não ter problema. Da porta? É. Ah, vai o do dia? Tem o box, tem a box e tem o de solteiro, né? Vai o do dia. Aí eu queria a box, porque é solteiro, daquele que tem duas peças, tem a peça dura e tem um colchão, né? Aí eu queria um assunto de casal, que dê pra gente ficar à vontade. E é bom pra gente levar pra ilha, né, quando passar um tempo na ilha. Eu falei, mas eu não entendi. Você quer ficar que te abra a porta, ou você vai ficar com a coisa da câmera? A pela margem não tô entendendo nada. Você quer ficar que abra a porta? É isso, você não tá entendendo. O cara que vendeu pra gente, disse que com seis meses ele já começava a falar. Aí não tá, então bota, o pé é louro, o pé ele fica querendo falar, mas não fala. Aí eu tava querendo pegar o quê? Uma pessoa que tu ensina, assim, pra dar uns treinamentos, aí ele começar a desenvolver a fala, porque ele já tava com a estrena verdinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.